Música 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 Isso é batida... Doitinha madrugada! Batida de... Coco Agora vai ver o... A minha batida Batida é um gosto Bates bem Gente Eu queria falar com vocês um episódio que me aconteceu Quando eu tava com a Soraya no restaurante Eu tomei Duas caipirinhas Duas caipirinhas Eu saí da cadeira do restaurante A gente tava indo embora Eu não conseguia, eu falei preciso ir no banheiro Eu fui assim ó Tonta pro banheiro Aí fiz xixi me equilibrando Xixi Me equilibrando na ponta do pé né Pra não sentar, foi uma missão Depois quando eu saí A Soraya foi no banheiro também Eu falei amiga preciso sentar Eu só vi a cadeira na minha frente Aí eu sentei Pra me recuperar Porque eu tava... Tonta gente Tonta, tonta, tonta Pensa na pessoa que tonta, tonta E aí E aí E aí E aí E aí Mudou Fiat 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 Música Música Se quiser continuar tirando foto, eu fico curando você. Isso está quente. Tá quente? Leitinho à madrugada Leitinho à madrugada Leitinho à madrugada Batida de coco Batida de coco Agora vai ver o... A minha batida O meu batida... Bates bem Anda bater, tu bates bem E aí quem põe os leitinhos à madrugada É um bocado de jorropa hoje Amor Isso já não se pode dizer Isso é forte Isso é forte Essa batida Obrigada amor Mal a amêndoa começou a cair da árvore Os empregados ali começaram a pôr a mão na cabeça Foi tão giro eu não consegui filmar Foi lindo Mentira Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando Brincando ao redor do caminho Daquele menino Por isso Por isso uma força Hoje vamos Hoje vamos... Meu Deus meu cabelo Hoje vamos no Cristo Não podemos usar o toalmóvel fora Aqui não é muito Tem muito tempo O Daniel tem que ir à toilet Mas não tem tempo Eu já fui Eu já fui E agora amor Agora aguarda mas aí Se telemova tu já estás aqui O peizinho já está de fora Não estou lá Eu não tenho a fila Como é que eu sou Mas não vou ajudar um monte Mas o que é que eles vão amar O que é que eles vão ganhar? Eu também, já vamos. Isto é caro de Daniel, porque ele está super feliz da vida dele. É caro de felicidade dele. Tenho umas melhores. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Ai, tu me ajudou logo. Tu me ajudou logo. Oh, meu amor. O pai, ele é muito fofo. Ai, meu amor. Ai, tu és tão fofo. Ai, tua amiga, ela é muito linda. Oh, meu amor. Ai, o gato dela, Ana. Tu és muito fofo. Ai, tu te és um gão. Opa, opa. 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 O cabelo está todo fechado. Amiga, viemos numa loja, mas... Cadê o dinheiro, amiga? Cadê o dinheiro? Ai, adoro. Mas só tem coisas lindas. Beijatas, eu amo. Vai ter o açaí! Eu achei que era um sintaque. Prova, prova, prova! É que está aí a minha lado, né? Mas vem do cara! Está ótimo, obrigada! Que carinho! Estou a ver o milho. O que é que ele está a fazer? Amiga, diz oi, amiga! Eu vi o menino correndo. Eu vi o tempo. Brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu vi o menino correndo. E acho... E acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte. É a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos. Na fronte do artista. O tempo não para. E no entanto ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo. Do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo. É o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando. É o meu chão. Ah, peraí. Não muda. Dá tchau! Tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL